Chama as piranhas, chama as cachorras, chama as cadelas Chama ela, as piranhas, as cachorras, as cadelas Chama ela, as piranhas, as cachorras, as cadelas Que eu vou, que eu vou, começo a perereca Que eu vou, que eu vou, começo a perereca Vai começar a putaria Começo a perereca Chama ela, as piranhas, as cachorras, as cadelas Que eu vou, que eu vou, começo a perereca Que eu vou, que eu vou, começo a perereca Que eu vou, que eu vou, começo a perereca Aquelas meninas que a cachorra, piranha, só peca Então pode trazer elas com o M&M Dá um trato bom e no pelo e goza nela Então cancela As moças de família acertam que minha meta na favela É só peca, só peca, só peca Só pega a mina perversa que o suar Ardestrador de cadela que o suar Ardestrador de cadela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na bambuela Nós pega, bota na tcheca Depois solta, solta, solta na bambuela Olha quem tá vindo ali O novinho, a hora é essa É o Carlinho da SR Vai sarra, vai sarra Para aí, Cali, espera aí, espera aí Chegou a hora da mulher Tá naquele pique, né? Vai sarra na sua xerinha O mulher, o boné tipo grosso É o Carlinho da SR Vai sarra em Tudini Olha quem tá vindo ali O novinho, a hora é essa É o Carlinho da SR Vai sarra, vai sarra Vai sarra na sua xerinha Vai sarra, vai sarra Vai sarra na sua xerinha Vai começar a putaria Vai começar a sacanagem Vai começar o pão da xerinha Alô, meninas, que é boa hora